Obrigado, Carlos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar o deputado Ferati, cumprimentar a Florence, que infelizmente não está aqui com a gente. Cumprimentar as quatro fundações que formaram o CASB. A gente está desde o ano passado estudando, aprendendo, tentando, como disse o Carlos agora, entender melhor a extrema-direita do mundo e no Brasil, sobretudo nessa chave. Porque são movimentos com muita força política e com potencial de destruir tudo o que a gente conquistou, no caso do Brasil, desde que a gente se redemocratizou e que ainda falta muito conquistar para o nosso povo. Ferati, Florence, vocês sabem disso. Florence já vim aqui, o deputado está aqui conhecendo nossa realidade. Então falta muito, mas o que a gente conquistou a gente valoriza muito. E a Sistema Direito tem o potencial de destruir, então a gente precisa compreender isso. E a minha fala aqui vai ser não no sentido de aprofundar, mas um pouco de sistematizar como a gente está vendo esse processo. Sem essa profundidade que vocês trazem, mas também tentando pensar numa lógica de futuro. Porque a gente está, desde o começo também quando a gente montou o CASB, as quatro fundações. Fundação do PT, do PSOL, do PCdoB e a Rosa Luxemburgo, a Fundação do DELINC. Não era no sentido de estudo acadêmico. Isso a gente tem grupos nas universidades brasileiras que são muito valorosos, que a gente dialoga, que a gente respeita. Mas ele já cumpre esse papel do estudo teórico, acadêmico, científico. Nosso objetivo aqui era tentar contribuir com os nossos partidos e com o campo popular para uma intervenção prática de enfrentamento à extrema-direita. É uma contribuição modéstia, é um pouco nesse sentido que eu vou falar. A gente tem um diagnóstico comum que vocês dois apresentaram da força da extrema-direita. Na extrema-direita é forte na Europa, é forte no Brasil, forte nos Estados Unidos, forte na Argentina, está governando a Argentina no momento. Ela é um movimento de massas, é um movimento popular, com muita força nas camadas das classes trabalhadoras. É uma força capaz de polarizar as eleições em todo o Ocidente, todo o continente americano, todo o continente europeu, e que vem crescendo. Isso é um ponto de partida. Mas eu quero destacar que recentemente, a partir das... Recentemente, final de 2023 para cá, recentemente mesmo, pouco tempo, a extrema-direita tem apresentado dificuldades em se tornar majoritária. Ela é forte, mas ela não consegue governar. Ela é forte, mas ela ganha e não leva. Então, para citar alguns exemplos, a gente teve em 2022, a vitória da direita na Suécia, com o crescimento da extrema-direita. A gente teve em 2022 a vitória da extrema-direita na Itália. O deputado Ferati falou, já citou a Meloni lá como um caso de um governo fascista. A gente teve em junho de 2023 a vitória da direita na Grécia, com o crescimento do partido de extrema-direita lá, partido nazista, cujo líder está preso, e o partido conseguiu crescer. E aí a gente teve a vitória da extrema-direita na Holanda, em novembro de 2023, todo mundo deve lembrar. Mas todo mundo, não sei se todo mundo sabe, esse partido que venceu as eleições não conseguiu governar. Teve um veto dos próprios partidos de direita a que ele fosse o primeiro-ministro. E eles formaram o governo recentemente, foram seis meses de negociação. E novembro já começa uma... Hoje, podemos falar isso, uma virada, uma onda diferente com a eleição espanhola, onde a direita venceu, teve o partido mais votado, mas não conseguiu indicar o primeiro-ministro, não conseguiu formar a maioria. E aí o Sanches, do Partido Socialista, ficou em segundo e conseguiu formar o governo. A gente teve depois, em março, a eleição em Portugal. Não sei se vocês lembram, a eleição em Portugal, ela terminou empatada, a diferença de dois deputados da direita para a esquerda, e a direita não conseguiu formar a maioria, e a esquerda aceitou que Portugal tivesse um governo de minoria. Mas, de novo, crescimento da extrema-direita na Espanha, crescimento da extrema-direita em Portugal, mas sem conseguir formar governo, mesmo com os partidos de direita. A Inglaterra, agora, que embora o Partido Trabalhista tenha características que a gente pode conversar sobre eles, teve muito debate sobre isso, mas venceu, foi a maior vitória da história do partido, e culminou com a França, com essa vitória da nova frente popular, que não era prevista nas pesquisas. Então, é importante destacar isso. Era um processo em que o que estava dado era uma vitória da direita, da extrema-direita, e a mobilização da esquerda conseguiu mudar esse quadro. Então, você tem ali, do final de novembro para cá, uma situação que você vê nos países, uma capacidade de enfrentar. E aí, o que poderia ser isso? Bom, primeiro, eu acho, vou concluir com isso, mas já anunciar, que isso conecta a situação da Europa com o Brasil, de 2022, e agora, de 2024, e conecta com os Estados Unidos de 20, 22 e talvez 24. A ideia de que a gente achou uma fórmula de enfrentar e, quem sabe, vencer, para pensar num futuro onde haja uma derrota, onde a gente consiga consolidar uma derrota definitiva da extrema-direita, coisa que não é o caso agora. Na minha opinião, a grande questão da extrema-direita recente, desse momento de novembro para cá, é que essa força que Florian se apontou, da guerra cultural, é justamente o limite da extrema-direita. A guerra cultural, ela não é capaz de fazer maioria. As pessoas não vão ser governadas pela guerra cultural. Elas vão ser governadas por governos que vão ter que tocar a economia, que vão ter que tocar os direitos, que vão ter que tocar a vida cotidiana das pessoas. A guerra cultural não governa ninguém. Então, isso pode estar batendo no teto. Essa é uma hipótese a partir dessas últimas eleições. Então, vão continuar com força, mas sem conseguir dar esse salto de governar. Mas o mais importante, o Ferati falou que a nossa mobilização, quando ele citou o fato de que a extrema-direita alemã estava com 22% nas pesquisas, e depois daquele escândalo lá da reunião nazista, a sociedade civil alemã se mobilizou e conseguiu reduzir a margem de votação da extrema-direita. Porque esse caso da mobilização é o caso francês, a gente olhando daqui, uma mobilização que talvez seja o caso da gente, como esquerda, formular um outro conceito, que não esse conceito do cordão de isolamento. Talvez esse conceito do cordão de isolamento sirva para os liberais. É o modo como os liberais hegemonizam a frente ampla contra a extrema-direita. Então, era um cordão de isolamento que a esquerda juntou com o Chirac para impedir o Le Pen Pai de governar. A gente não está fazendo cordão de isolamento. A gente está fazendo mobilização popular que está gerando uma novidade política. A nova frente popular foi uma novidade política. A gente sabe, vai ter variações, mas se a gente for olhar assim, tempo e a distância, quero frisar isso, o que parece que impulsiona essa mobilização? Por um lado, um programa político econômico baseado na proteção social, baseado na geração de emprego, baseado no fato de que a vida das pessoas tem que melhorar. Então, tem uma coisa concreta. Mas tem uma segunda coisa concreta que a gente, como esquerda, não pode deixar de falar, que é a defesa dos direitos que foram conquistados por amplos setores da sociedade, que é a extrema-direita ameaça. Sobretudo o direito das mulheres, mas não só. Mas sobretudo o direito das mulheres. Vamos lembrar, gente, que o Biden em 2020, então agora vou começar a fazer essa conexão Brasil-Estados Unidos-Europa. O Biden em 2020 ganhou, um dos motivos dele ganhar foi aquela mobilização da Geórgia, de ativistas do movimento negro, que fizeram uma campanha de filiação de pessoas negras para que essas pessoas votassem. E isso virou os delegados daquele estado, que era um estado pêndulo. E isso foi decisivo para a vitória do Biden. Em 1922, nas eleições que renovam o Congresso, as pesquisas davam uma derrota à caixa-pante do Partido Democrata. E o Partido Democrata manteve a maioria no Senado e reduziu muito sua derrota na Câmara. Por quê? Voto das mulheres na defesa do direito do aborto. Muitos, não sei se vocês lembram, plebiscitos estaduais sobre o aborto, porque a extrema-direita está avançando contra esse direito. Então, você tem uma pauta que é uma pauta econômica e uma pauta de direitos, que foi assim que a gente organizou aqui também sobre a liderança do presidente Lula em 2022. O Lula teve uma fala muito incisiva que é da trajetória dele, do combate às desigualdades, combate à fome, geração de emprego, e teve também a mobilização, movimento negro, movimento de mulheres, a defesa dos povos indígenas, como um elemento de catalisação desses direitos que são concretos também. Isso que eu quero chamar a atenção. É a gente não entrar numa posição como se a economia fosse concreto e isso fosse simbólico. Esses direitos são concretos. Eles governam a vida das pessoas. As mulheres contam com esses direitos para planejar suas vidas. Então, se você tem uma força que ameaça e a gente consegue mostrar que tem essa ameaça, a gente consegue mobilizar. Vocês devem ter visto a mera substituição do Biden pela Kamala já gerou essa mobilização no eleitorado progressista dos Estados Unidos. Já gerou, já aconteceu. Em um, dois dias, lá o clima já mudou. Faltam três meses para as eleições ainda, enfim, lá tem muita água para rolar, mas parece um ponto comum. Mobilização na Inglaterra, a mesma coisa. A Inglaterra, embora o Partido Trabalhista tenha mudado, mas a defesa do sistema de saúde foi um elemento central das eleições lá agora. As pesquisas mostravam uma insatisfação do eleitorado como um todo com o sucateamento do sistema de saúde, que é um orgulho nacional. E o tema dos imigrantes, aquela proposta bárbara, de barbárie completa da deportação dos imigrantes que o Partido Conservador defendia e que o Partido Trabalhista o primeiro anúncio público foi, está suspenso. essa deportação, como prometido na eleição. Então, bom, não temos certeza se essa onda positiva aí que eu identifiquei de novembro para cá vai se manter, né? Eu falei de Espanha, de Portugal, da Inglaterra e da França, são eleições importantes, mas vão ter outras eleições aí, acho que Áustria, Bélgica, Alemanha em 2025. então não é dado que isso vai acontecer. Não temos também segurança que Kamala vai vencer, mas parece uma dimensão onde, se a gente se unifica, se a gente se mobiliza, em torno desse programa, é possível não fazer um dique de contenção, né? Mas fazer um enfrentamento mesmo, enfrentamento com mobilização, com um programa, que é o que a gente espera que organize algumas eleições municipais aqui no Brasil e com isso eu fecho. A ciência política tem um mantra aqui no Brasil, né? De que as eleições municipais não são nacionalizadas, que o eleitor sempre se decide por questões de zeladoria, do cuidado da cidade, mas nós somos capazes em alguma cidade de dizer que o cuidado da cidade está ligado com um projeto nacional de democracia, de combate à desigualdade. É possível, assim, essa ideia, sim, de fato, o eleitor na eleição municipal ele quer saber da vida dele cotidiana, né? Mas quem disse que a vida dele cotidiana não tem ligação com a vida nacional? Mas a gente sabe que tem uma certa direita no Brasil que quer separar essas dimensões. A gente não precisa aceitar, né? E aqui em São Paulo tem sido um lugar que a gente está conseguindo fazer isso, né? Quem pôde estar na convenção que oficializou a nossa aliança aqui em torno do companheiro Guilherme Boulos viu aí a fala do presidente Lula, que foi uma fala espetacular nesse sentido, de mostrar, né? Eu estou aqui nessa eleição, embora eu esteja lá em Brasília, isso aqui muda a vida das pessoas. Então, não adianta a gente fazer essa mobilização nacional se a gente não conseguir enraizar. E as eleições municipais são o momento de enraizar essa mobilização. Temos cidades que a gente sabe que não vai ter quadro para isso, por outras conjunturas, ou o nosso campo vai estar dividido, acontece, né? Ou as frentes que a gente está envolvidos têm outras características, mas a gente tem essa lição, né? Uma mobilização em torno de questões concretas pode derrotar essa guerra cultural da extrema-direita. E talvez a gente tenha começado a entender isso a partir de novembro de 2023 para cá, na esperança de que isso se confirme em outubro de 2024 aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, em novembro nos Estados Unidos e nos vários países da Europa que vão fazer suas eleições aí no próximo período. Obrigado. Obrigado.